Alô galera, bora, 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 começando mais um vídeo aqui no CSGonet, o único site que dá 40% de bônus no seu depósito pelo meu link, tá? Entra aqui no CSGonet, clica aqui no maisinho após ter feito o seu login, código promocional da vez é ZAC, meu filhote ZAC, 40%, depositou aqui 100 dólares, vai pra 140, 250 vai pra 350 e assim por diante, sempre 40%. Após você escolher todos os métodos de depósito, Pix, Skin, Criptomoeda, o que você quiser, depois de você ter depositado, vai no seu histórico de pagamentos porque tá rolando o sorteio de uma faca. Manda a foto do histórico de pagamentos lá no meu direct do Insta, arroba Cesar Soares Underline, para o sorteio dessa forest de debate, Clipknife, lindona, tá bom? Só mandar o comprovante que você usou o cupom ZAC, beleza? Beleza? Vamos lá, galera. No último vídeo, cara, a gente fez uma loucura no contrato e salvou, deu certo, não sei como, espero não passar esse sufoco, que a gente consiga um lucro tranquilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou nos influenciadores, dos youtubers, torcer pra vir uma skin boa na primeira caixa, pra gente já ficar tranquilo. Então vamos começar aqui com só os BR, Felipeira, youtuber BR, vamos ver se a gente consegue bem, de primeira. Gastamos aqui 26 dólares, oh, de primeira, moleque, baioneta atrotônica. Oh my God, de primeira, moleque, falei, eu não tava confiante não, falar a verdade. Felipeira, grande, Felipeira, 547 dólares, que isso, 0.01, já estamos tranquilos, galera. Se a gente quiser parar por aqui, retirar essa barbinheta, já tô lindo. Uma abertura só, sem cortes, vocês viram? Abrido Felipeira, tá na mão, mais bônus ainda, né? Meu Deus do céu, hoje eu vou fazer uma batalhazinha, vamos ver se tem alguma batalha vigente aí. Eu vou criar uma batalha dessa Restricted, 4,69, enquanto o adversário conecta. Basicamente é o seguinte, galera, a gente vem aqui, cria uma batalha ou entra numa batalha com o adversário, vai abrir as duas caixas, cada um abre a sua, sendo a mesma. Quem lucra mais, rapela o item que seu adversário tirou. Próximo BR, deixa eu ver. Biel Swift, eu acho que é BR, não é? Vamos ver o Biel Swift, 13,99. Será, será que vem, galera? Tem que vir, tem que vir. Ah, não, não, se... Meu amigo, se viesse a lore, eu parava, eu parava. Um dó, tá bom, perdemos. Próxima, vinha um monstro, cachorro, esse é pique, sim. 28,99. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem faquinha, vem faquinha. Cachorro, 13,37, dual bereta, bonito, hein? Melancia, 13,49. O cachorro merece uma chance? Não. Ponte abre do Felipeira de novo que tá dando certo. Vamos primeiro abrir todos, ó. FKS, Mandrake, vamos ver. Será que vem a Dragon Lore, FKS? Ajuda a nós. MP9, hipnótico, 8,23, pelo menos. Beleza. Tamo no lucro, né? O Felipeira aqui já garantiu 500, dólar pra nós. Saulão, vamos ver o Saulão, monstro. Saulão está na Grécia agora, curtindo o Saulão de mel. 3,86. É. Tem mais alguma coisa? Tem do Chevy. Ah, é verdade. Vamos abrir do Zorlac. Um abraço pros corpos do Zorlac. O Zorlac vai se ver. Vamos ver. Qual caixa dos influenciadores é a melhor? Vamos ver. MacDead Stalker, 9,32. BRD Gamer. Vamos ver o BRDzão. Será? Será? Não, BRD. Não, Negueve Power Loader. Chevy. Vamos ver o Chevy. 16 dólar. Animado. Será que vem? Será que vem? Será que vem? Louco de pré-treino. Ah, Chevy. P90? Como você permite eles criarem uma caixa com uma P90 junto? Que foi tudo, né? Agora, vamos repetir aqui os que deram mais certo. Que era lógico, Felipeira, monstro. 27 dólar, deu certo. Vamos ver, vamos ver. Eita, tem dois somos. Começou lá. Eita, lasqueira. Começou lá, galera. Vamos ver. Vamos ver quem lucrou. Eu, 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 eu. Uh, caraca, moleque. 26 dólar. Mais essa desgreta aqui de 1 dólar dele. Mas, mano, só a minha abertura já valeu muito. Rapelamos tudo, né? E aqui a do Felipeira veio uma P250 muertos. Vamos tentar uma abertura rápida pra ver se dá bom. Trago um King. 5 dólar. Beleza, a última. E o Conspiracy, 4.32. Ok, vamos tentar um contratinho. Até 5 dólares, depois 5 dólares pra cima. Ó, pode vir um item de 5 dólares até 83. Vamos ver se a gente dá sorte. 10 e 9. Esse já vai virar contrato também, eu não quero nem saber. Olha. Olha, 21. Que bom não foi, tá? Mas ainda tem o aprimoramento. A gente vai meter o louco aqui, ó. Parou, parou. Não veio. Temos mais uma aqui. Aprimoramento. Essa daqui pra transformar em uma de Cyrix. Calma, que vocês não fazem ideia do que eu vou fazer ainda. Ok. Perdi duas em sequência agora, galera. Mesmo que dê merda, a gente já tá num lucro absurdo. Então, eu vou pegar essa faca. Vamos ver, vamos ver. Fire and Ice, gostei. O que vier, eu jogo no 1 ponto... Ah, não é possível. Ah, isso é piada. Não, não. Vou ter que meter o louco. Vamos recuperar isso daí. 50%, 652, galera. Relaxa. Confia, pô. Já veio. Já foi. Parou. Isso, isso, isso. Relaxa, ó. Perdi aquelas no contrato e tal, mas já tava no lucro. Começamos com 400, fomos pra 659. Às vezes vale a pena fazer isso. Você joga umas ali no 1 ponto 75, tá? E depois você dá uma paulada no 1 ponto 25, que é quase impossível você perder. Já fizemos um lucro? Tá legal. Não tem porquê. Deixa por aí. Cupom ZAC, galera. Vem aqui, ó. Deposita em código promocional ZAC. Digita aqui quanto você quer depositar. Vai no histórico de pagamentos. Manda uma fotinha no meu direct list. Só alegria, tá? Vem pro CSGONET, que é o único que dá 40%. Eu contrato dessas... Só pra liquidar mesmo. Ó, valeu a pena, hein? E ainda vou jogar no 3X aqui. Só pelo meme, tá, galera? Isso aqui... Vai que acontece, né? Vai que acontece. E aconteceu. Não. É isso, galera. Começamos com 400. Vocês viram como eu corri risco. Vocês podem jogar de uma forma muito mais safe. Eu corri risco jogando em porcentagem baixa, fazendo contrato. Se vocês quiserem jogar mais tranquilo, eu recomendo. Como eu tô criando um conteúdo aqui pra vocês, às vezes eu testo as coisas mesmo. Mas, mesmo assim, saímos com uma faca de 659 dólares. Uma Carambit Stened, se eu não me engano. Aí, ó. É isso mesmo. Carambit Damascus Steel, na verdade, por 659. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.